O Ministério do Tráfico, Transporte e Planificação Urbana está apresentando a VVRP da Informação. Primeiramente, vamos conversar com o nosso Ministro de VVRP, o Sr. Azita Jesus Leito, que também está aqui na Passauac, de frente a VVRP, e tem sua vista de VVRP. É praticamente que tem suje de VVRP, tanto suje que a renda está produzida, como suje de natureza, que é o empalho, o plato, o mato, etc. Então, é uma parte que está combinado. Então, vamos ver, agora é uma experiência com o herói que está aqui. Como eu digo, a água não está passando. Então, realmente, agora eu não sei o que está aqui. Então, é uma experiência com o herói que está aqui com o herói que também influenciou a gente e a maneira de fazer a água. Então, a gente vai encontrar uma coisa com a água que está aqui com o herói que está aqui com a água. Então, vamos lá. Vamos ver aí também, como se a segurança delas da água que está aqui, para gente preparar para as coisas que gostam da água. Então, a água que está aqui com o herói, não vai ter nenhum buraco de nada. É a primeira coisa que está escutando o problema. Mas vamos fazer um problema para o homem e vamos fazer uma área com o abecimento. Então, todos nós temos que olhar para o baque de água. Então, nós temos que ir para o baque de água. Então, o fogo e a água, que devem ter cuidado. Ou isso ocasiona que a água ocorre de outra maneira. Então, isso é uma parte que nós precisamos de atenção para a totalidade aqui. Então, seguramente é uma parte do limpeamento que nós precisamos. Mas, por exemplo, um barrio que não se engana com gente atrás da sua casa. Então, tudo o que sobra de construção, o resultado é que a água não vai em nenhum caminho. Então, a água vai subir para inundar um área e casa naquele barrio. Eu quero agradecer com o nosso governo. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ajudar para ter a água limpa e a maneira que nós estamos vivos. Nós temos que ajudar a uma maneira que nós estamos vivos. Nós estamos responsáveis para o nosso meio ambiente e a nossa infraestrutura. E tudo o que nós temos, nós temos que cuidar. Muitas pessoas, nós temos que cuidar e garantir a água limpa e a água limpa. Nós temos que cuidar e guardar para ficar. Nós temos que cuidar e, também, não tem a gente. Nós temos que cuidar e cuidar. E assim também, nós temos que cuidar e cuidar. E nós temos que cuidar e cuidar disso para que nós temos que cuidar e cuidar. o governo e o habitante estão contando. Nós temos uma história diferente da Itália. Na verdade, nós temos bastante água zero para o último dia aqui. Na realidade, foi o começo da luna, a água zero aqui. Isso é mais normal para o tempo de ano. Por mim, nós chegamos ao nosso lugar, também quando a água zero aqui é o último dia. Se você quer seguir a história, ou seja, na verdade, nós temos parte do clima. Se a temperatura da luna de setembro está a luna com a temperatura mais alta, mesmo que também a água zero mora na parte final do ano. Depois de setembro, isso vai vir bastante. Então, quase chega a 100 milímetros para a luna de octubre e novembro. Então, isso aqui é bastante usual para a água zero. Nós temos que ter cuidado é um período de atividade com o português, sempre vai ter cuidado com a água. Vai fazer o português, uma hora para a outra. Afirmativo. Agora, nós temos também diferentes códigos durante uma certa temporada, durante a hora que você tem visto, o código real ou o rádio. Pode dar uma explicação, senhor Cofiti, é diferente código, não? O código real é uma fase de alerta. Então, eu gosto de usar, enquanto tanto, o que é um perigo, está a ver mais eminente. De qualquer momento, quando você vai ficar, esse é o lugar de mencionar, de nós, para nós, quando você está na sala diária. Mas, assim, com a situação, também, um perigoso, nós, o mestre, mencionar, tem um boletim especial. porém, o motivo também, eu tenho uma fase de alerta no boletim, para realmente intensificar o perigo que está sucedendo nesse momento aí. Aqui também mostra que, eu tenho uma situação de colorado verde, na fase de que não tem nada que está sucedendo. Se tem algo especial aqui na caminhada, não está emitindo o boletim, o código real, ou a fase do código real, que, a sombra, tem uma amenaza que o árbitro vai suceder. Mas, assim, há uma possibilidade de menos de 30%. Agora, o que vai virar mais? Seguro, mais de 30%, nós estamos em uma fase de vigilância, o que nós temos uma fase de vigilância, que está até 50%. Então, está quase seguro, que é muito provável que o árbitro vai suceder. Agora, que nós vemos que está eminente, e que, de mau tempo, não tem questão de que, se nós somos praticamente seguros, nós estamos em uma fase de, o que nós chamamos de advertencia, que está eminente. Agora, tem uma advertencia, tem uma mensagem aqui, Sr. Coffey, o Servicio Meteorológico, de uma maneira, que a comunidade, pode agir, é hora, é hora, é, com a hora que passa, para o ano, e, dependendo, já acaba, a hora passa. Qual é o meio de comunicação com a comunidade, para que, seja, essa informação, mesura, mesura? é, o meio social, é uma mágia. A cultura dinâmica, que eu tenho, é, é, ajuda o seguro, para alcançar, a população, de uma maneira, mais fácil. Nós estamos, assim, speaking, o mesmologo, e, o mesmo shopping, tem, um, 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 de Facebook. Mas um gosto também de cursa o arco, quem gostar, tem um telefone mobil para se usou de download a app aqui e ainda o boletim não é necessário hora de mal tempo ou hora que o tempo está bom também, mas o interesse é muito bom. Mas o senhor Kofi sempre vai ter o meio e a vigilância para ter essa informação e para ter essa informação. Sim, eu sei que o tempo não muda mais, mas a hora que o tempo muda, tem uma diferença muito boa para ter em mãos sempre. O que é o senhor Kofi sempre? O senhor Kofi sempre vai ter o meio e a corrente de Bocas, tem diferentes detalhes para ter conta disso. Quando você sabe, tem o aconselho do senhor Ortela do departamento de Rop que devem ter exatamente o que deve ter conta com o que tem ou não tem, evitar problemas e agora é o que tem. O que é muito importante no momento agora, nós estamos construindo para curar a casa, para que a gente tenha acabado o programa anterior, e se você está curando que você não está puxando. Se você está com 1,50 m, não está puxando puxando, mas se você passa 1,50 m com o máximo de 12 metros, sim, está puxando puxando. No momento em que a cura está se está puxando, você tem que ter cuidado com água, quando cai fora do gelo, você tem que seguir sua caminha natural, porque é uma caminha grande, ou porque é uma ruína. Isso é muito essencial, quando a gente tem que ter cuidado com isso, no momento em que a gente se atrasa. Agora, a gente tem que ter cuidado com essa caminha, logicamente, e com sua maneira, como se põe buracos, como se põe tralos, não é? Bem, o que é muito importante, é que a água cai, é a água que cai na terra, e também a gente tem que ter cuidado com seu próprio terreno, então, depois, a água tem que seguir em forma natural, para que vai apoiar a riole, etc. Então, no momento em que a gente tem que ter cuidado com botões blocos, então, para não ter cuidado com a água, no terreno, para seguir em uma trajetória natural, para retener a água e ir embora para a erva, então você automaticamente se transforma em um barco em que a água se acumula, acumula, para sombra e não tem seu espaço para recorrer de forma natural. Eu sei que aqui há um deserto que não tem uma pipa pequena para ter água por passador, mas eu sei que não está suficiente para sombra, para sombra que a água se tornou, mas a água se corre de forma natural. E também tenho que pensar que se está consciente que agora, há um problema com a água de outro vizinho, mas isso é algo que eu vou regalar em Berger, como um red-book. Sra. Ortela, você tem que fazer algumas coisas com o nosso mestre, mas tem que ter cuidado com isso, mas tem que fazer uma coisa adicional para nós, para nós ficarmos acordados com a nossa construção, para nós estarmos preparados para fazer a água? Sim, naturalmente. Não tem que ver apenas com a água que você cura, que eu tenho que ter cuidado com a água para seguir sua trajetória natural, mas eu tenho que ter cuidado com, por exemplo, que eu tenho que ter cuidado com o terreno próprio. Eu tenho que ter cuidado com a água para seguir sua trajetória natural. Então, a água não tem que ter cuidado com a água, mas eu tenho que ter cuidado com essa parte da natureza também. Eu tenho que ter cuidado com esse aspecto que agora eu tenho que ter cuidado com a água para seguir sua trajetória natural. Naturalmente, eu tenho que ter cuidado com o nosso site do governo, eu tenho que ter um e-book, e-book 5, que tem o 4, artículo 38 e 39, que eu tenho que ter cuidado com a água para a água. Eu fico ... a gente ficaImite, a gente fica interessada e, naturalmente, como um bom cidadão, ele é inteiro, tem que ter cuidado com os outros semelhanças, Apesar de fazer algo que não está encerrando diretamente no nosso canal na Europa, tem um pequeno que está dentro do momento com um vizinho, a percura, a páscoa, que está abrindo o suficiente para seguir sua trajetória natural, porque tem outro vizinho que está indo no bloco, ou a estroba e a água passando. Esse tipo de coisa aqui gera problemas não necessários. É evidente que o nosso bairro está aqui, tem roupa, palo e erva dentro, tem uma botanha de sushi. Não tem roupa em torço. Mas o que acontece? Agora, se a água chega e tem sushi dentro, tem um problema. O nosso conversão é um bom dia, o senhor Felipe Walnipa, que não vai dar uma nossa vista o que acontece no último dia que está aqui, para o que está aqui com o sushi e o que está aqui com o outro lugar. Essa é a temporada de água chega, então, como é costume, sempre nós estamos preparados para a parte aí. É um ano que nós estamos preparados para a preparação, mas por motivos não logísticos, aqui há. O completo, sem embargo, o que nós estamos fazendo agora aqui, limpiando a boca, de torre violenta, e naturalmente, aqui há. Tem situação que nós estamos limpiando, completo, depende da situação, ou é urgência, nós estamos dando um completo limpiando. Antes, você tem uma inventação de torres, de torres, de torres, de torres, para o trabalho aqui? Sim, nós temos uma inventação completa, uma inventação completa, mas é uma execução, está tomando lugar de uma fase, então, esse exercício, é um bom dia, é um bom dia, a hora que está passando. Quando queres, senhor Banimba, que portas mais de um trempão de anos, para fazer uma revisão de torres, 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 para o trabalho aqui? Nós sabemos que é ideal, para que nós possamos ter uma limpação de torres, constantemente, entre anos. Isso é ideal, mas é uma factura que eu tenho pagado. Isso é ideal para que nós possamos ter anos, e não somente, é um período de água cedo. e nós possamos ter uma limpação de torres, e nós possamos ter uma limpação de torres, se você tiver uma coisa que se pega, é uma coisa que se pega, é uma coisa que se pega. Mas não se trata de assim, é uma parte que eu tenho explicado, de torres, principalmente, é uma zona de problemas, não se acaba na terra, quando tem uma zona de problemas, sempre. Por exemplo, se você tiver salinha, se você tiver um blu, se você tiver um problema, se você tiver um problema. se você tiver um problema, se você tiver um problema, se você tiver um problema, Até agora, eu vou mudar o sistema de rio. Lamentablemente, nós temos uma bicicleta aí, nós temos uma herência do passado, de tanto que nós caminamos, como que nós arruinamos, que já vai caducar. Então, agora que estamos presente, e preparando para o futuro, nós vai ter um ótimo tipo de mantenção, isso é bom para depois, nós tudo compreendermos, é sei, é sei, dentro da direção que nós temos, vai, é sei, agora que nós vamos manter, o local que está passado, e nós vai direita. Mientras tanto, eu quero, o bom conselho, para nós tudo, nós vamos ter o nosso rio limpo, agora que o limpo não, ajuda a ter limpo, para nós evitar problemas, com o nosso passado, e recém. se não é correto, vamos ter o seu rio limpo, mas não explicamos, de parte técnica e de gerencia, que nós temos bastante tempo, está atendendo com ele. O seu rio limpo, está bom, para nós começar a compreender, que é uma responsabilidade com o partido. Também, eu tenho parte do governo, serviço de operação público, do governo, mas também, e praticamente, é um cidadão, também, tem um rio limpo. Então, nós conhecemos um rio limpo, não tira, por exemplo, o chute de héroe. Agora, a água, está correndo, nós não fazemos nada, nós temos o larga, e a água vai, para nós fazer a limpeza. Eu prometo que a água dure, tem héroe, por favor, não tira a coisa, tem héroe, e mantém junto com o serviço, de operação público, que o governo, é um rio limpo, de um bario, por exemplo, nós temos um bario, que tem organização de bario, organização de bario, o weekend, nós vamos organizar, o nosso tech shop, é um bario, então, isso significa que, é para aliviar o bario, é para aliviar o trabalho, de serviço de operação público, e para evitar, que a água, é para a casa, de gente, de um bario. A água vai, sempre, de um bario, é muito melhor para a água, então, a água vai, é melhor ainda. Espera de tráfico, o senhor Leandro e Angela, também, tem alguns consejos, que você tem que ter contado. na Cunha. Nós estamos, durante o tempo de água, a água, é um pouco, sem ficar com o caminho, não tem que ver, mas, se separar, o ar, é 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 o ar, depressão, é o ar, 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 é o ar werk fico, é o ar, é o ar, é o ar slightly novo trabalho, é o ar, é o ar, é o ar que parece te abençoe. O ar tem A Cunha, e o funcionamento não muda. Para conseguir aqueles que foram feitos, e eles foram feitos que vão ter uma fricção de segundo. Devemos ter contos que estamos seguros do carro e o tempo em que esteve sendo condicionado. A gente está em três anos a gente tem que ter controle, mas no dia de que esteve sendo condicionado, então temos uma enorme acidente que ainda há. E a gente tem que ver mais. mas a pressão não está adequada. E isso não está custando para pagar o dinheiro. E o Wiper também tem que ser bom para ter uma boa visibilidade? Não, é claro que o Wiper também tem que ser bom para ter uma boa visibilidade. O Wiper também tem que ser bom para ter uma boa visibilidade. Então o Wiper também tem que funcionar de uma maneira optimal. Então o Wiper também tem que ser bom para ter outra pessoa que seja traficada. Será que a nossa visita também tem que ser bom para ter mais cautela? E tem que ser bom para ter uma boa visibilidade? Não, é claro que todos têm que ser bom para ter uma boa visibilidade. Então o Wiper também tem que ser bom para ter mais ou menos para ter uma boa visibilidade. E também tem que ser bom para ter uma boa visibilidade. Então o Wiper também tem que ser bom para ter mais uma boa visibilidade. e também tem que ser bom para ter mais uma boa visibilidade. Uma boa visibilidade que a gente tem que ser bom para ter mais ou menos para ter mais uma visibilidade. Então o Wiper também tem que ser bom para ter mais uma visibilidade. O BAN, o televidente, vai repassar algum aspecto positivo ou a tomar lugar. De nós, nota positiva. Mantensão de casa é importante e atualmente está na área de REF de necessidade de uma mão de mantensão. Peseitamente, recentemente, o Ministro Jesus Leito a reunir com o FKP tocante projeto aqui está mantensão de casa na área de REF. Pronto, o start com o trabalho. Ministro Jesus Leito junto com o domingo deyer a reunir recientemente com o representante do barrio de One Hato, unidade do barrio e Coimán para palabrar com o pacífico projeto na área de do barrio. Depois, com o Coimán atrasou o edificio novo, riba e a norte de Noé, a queda com o faz algo para o barrio de One Domingo e vicindario, por exemplo, a construir uma sala multifuncional e direita e terreno para deporte. Diferentes ministros, entre outros, o Ministro Jesus Leito, a vindo junto e a fazer palabrasão para atender o projeto na infraestrutura dentro do barrio de One Hato, em Nova Hato, em Nova Hato, em Nova Hato, para conhecer o fundo disponível para o barrio de One Hato, e não o mestre serve como um projeto piloto para o outro barrio. Na New Nederland, entre outros, é trabalho na infraestrutura a Comisa Caba e, recentemente, o Ministro Jesus Leito, a Bayouac, com o projeto que está desenvolvendo. Assine a nossa liga na final de outra edição de VVRP da Informa. Nossa espera com essa aqui portava da Informativo, Pablo. Queda de contato com o Ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbano através de nosso website www.vvrp.coi e-mail-adresse info.vvrp.coi WhatsApp 5J1 8582 ou na nossa página de Facebook. Tudo isso aqui para tê-nebo debidamente informar. O Ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana a apresentar VVRP da Informa. O Ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana